E eu já tinha um certo discernimento, eu falei, peraí, eu vou ter que ir lá agora, eu vou ter que passar por isso aí, porque se eles amarelaram, eu não vou amarelar, eu não vou ser cagão, né? E vou lá. Foi quando, em 2010, eu peguei meu carro e fui ao encontro do ET Bilu. E aí, cara, você encontrou ele? Eu sei que você está super sério, mas tem umas horas que você dá uma olhada assim, dando uma risada, eu falo, o que ele quer dizer? É porque ao mesmo tempo que é sério, dá medo, porque se for verdade isso tudo, mexe com... Puta, está maluco. Dá um cagaço, né? E não se esqueça que logo mais tem Naldo Bene aqui, tá? Nada, ele me confirmou ontem, o Rafa já estava vindo para cá, ele falou, vou aí amanhã, porra. Ainda bem que hoje não é 1º de abril também, para ninguém duvidar. Resumindo a história, cara, eu fui lá depois que eu vi. Ele é de carne e osso, você toca nele, você encosta nele? Sim. Tipo, isso aqui? Sim, sim. Ele pode ficar físico e carne e osso e pode ficar em forma de energia também, como ele estava naquela filmagem, ele estava sublimado ali, ele não estava 100% físico. Tá. E por isso que ele apareceu daquela forma, de um pouco diferente, né? Mas ele pode aparecer como humano também, se ele quiser. Para mim, ele apareceu dessa forma e depois ficou humano na minha frente. Quando eu fui lá, cara, eu estava duvidando. Falei, pô, eu... Pô, é difícil acreditar mesmo, sabe? Mesmo vendo isso tudo assim, pô... Só que eu estava... Falei, não, eu vou até o fim. Eu vou ter que investigar esse negócio. Aí eu conheci o Urandir, conheci o grupo, fiquei lá um tempo, tive experiências, vi nave passando no céu. Falei, pô, mas não tinha falado com o Bilu ainda, né? Até o momento que eu tive o contato com ele, eu consegui ter experiência. Aí ele conversou comigo, cara. O que ele falou para o professor? Ele me chamou pelo nome. Ele falou, eu te conheço, cara. Aí eu, puta, estava tremendo igual vara verde, né? Sim, pô, está maluco. Então, eu falei, pô, não é possível, cara. Eu estou conversando com um ser chamado Bilu e tudo aquilo que passou lá era verdade. E eu, pô, agora eu quero ver esse ser. Quero estar cara a cara. Porque se for verdade, eu vou me expor na internet, eu vou, cara, eu vou falar tudo que eu vi, que eu vivi. Eu não vou aceitar essa manipulação das pessoas, essa piada, essa chacota. Sim. Vou mostrar o meu lado, né? E não só eu. Milhares de pessoas tiveram contato com ele. Foram 1.700 pessoas tiveram contato com o Bilu. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta idiota. Porque pode ser idiota para você, mas para mim não é. Você não bateu uma selfie, fez uma selfie com ele? Não bateu uma selfie aqui. Tivemos momentos que tiramos foto, sim. E cadê a foto? Eu não tirei a foto, eu não consegui tirar. Por quê? Mas tivemos momentos que ele deixou tirar a foto dele. Essa foto existe, nós temos, eu não trouxe, mas existem essas fotos. Esse vídeo é o mais conhecido, né? Mas tem outros vídeos e fotos que foram tiradas. Tá. E no dia dessa foto, cara, foi uma loucura. Porque assim, tinham mais de 100 pessoas, a gente estava em contato com ele. Aí ele pediu para todo mundo pegar o celular, a câmera, enfim. E ele iria sair e ficar ali na frente de todos para ser tirada essa foto dele. Sim. Pediu para todo mundo acender a lanterna para iluminar. Todo mundo acendeu a lanterna, estava à noite, né? Tá. Todo mundo acendeu a lanterna, ele saiu. Estava numa mata, ele saiu assim, ficou em pé. Aí todo mundo tirou a foto dele. Que doideira, mano. Com o celular. E aí, cadê? Mas cadê essas fotos? Na hora de olhar a foto, tinha ninguém na foto. Ah, porra. Isso aqui fode o bagulho, tá vendo? Isso aqui. Eu acredito, mas você não ter a... Sabe, tudo bem. Calma aí, eu terminei, pô. Ah, desculpa. Ele não estava na foto. Só que ele estava ali, sendo visto, a olho nu. Aí ele disse, tire agora de novo. Eu vou mudar a minha frequência, eu vou aparecer no LCD da câmera. Ele modulou a materialização dele na segunda foto, ele estava na foto. Caraca. E agora, o que você fala disso? Não, eu quero ver a foto, pô. Eu quero ver a foto. Uma foto de um cara normal. Se tem uma... Ah, um cara normal? Apareceu com uma roupa toda branca, um cara até com uma barbinha igual a tua aí. Ih, caramba. Só que ele tinha um gorrinho. Você estava me mirando, ele está querendo. Eu não quero. Eu não quero. Parece para o Gabriel, que ele é anunaki. Eu não sou nada, eu sou baixinho. Ele estava com um gorro, prateado assim, bem bonito, um gorrinho, uma barba assim, uma roupa toda branca e saiu na foto. Na segunda foto ele saiu. Só que a olho nu a gente via ele ali. Sim. E na primeira foto, não saía, não estava nada na foto. Caralho. Aí ele falou, eu fiquei na frequência de luz que a câmera pode me captar agora. Antes não, eu estava numa frequência de luz que a câmera não me pegava. Só a olho nu. Ele quis fazer uma pegadinha com vocês, né? Porque, né, pô... Não, agora vem cá. Não, eu estou falando sério. Que ser é esse que consegue manipular a densidade do corpo, cara, e materializar e aparecer para a luz da câmera e sem... Cara, o que é isso? Isso foi em que ano? Isso foi em 2014, por aí. Ah, tá, porque senão eu chamava de ser de inteligência artificial, que existe agora. Mas, realmente, assim... Agora, por que que nesse encontro específico em que ele pediu para bater a foto, onde as pessoas poderiam comprovar que realmente existe um ser que não é um humano, ele decidiu ficar humano para se deixar bater a foto? Por que ele não ficou daquele jeito? É, pela razão dele. Porque talvez não era o momento ainda de ser revelada a imagem dele com uma aparência diferenciada. Até porque ele não é um ET como a gente entende um ET. Mas ali ele está diferente, pô. Ali ele está na raça original de Pegasus. Tá. Mas o que acontece? Ele já tinha aparecido desse jeito e as pessoas falaram que era um cara de capacete com lanterninha, sei o que. Todo mundo vai dizer que é montagem, vídeo e foto. É, mas aí se você tem 100 pessoas fazendo... Você concorda comigo? Sim. Tipo assim, uma pessoa, uma filmagem, uma foto... É fácil manipular. É fácil mesmo. Aqui tem três caras aqui que conseguem fazer uma manipulação parecida. Mas ele pediu... Mas 100 pessoas, pô. Não, mas olha só. Ele pediu para todas as emissoras de televisão irem lá entrevistar ele. Todo mundo amarelou, ninguém quis. Então, mas hoje em dia tem um monte de youtuber, por exemplo, que pode fazer. Você mesmo. Ele vai. Por que você não entrevistou ele nessa forma? Não, naquela época eu não estava ainda, né? Não, tudo bem. Mas hoje em dia você é um youtuber conhecido, tem muitos inscritos. Ele falou que quando ele voltar, que ele fez uma programação de retornar. Tá. E disse que vai voltar com o teste novamente da entrevista e quem tiver realmente selecionado para fazer essa apresentação, ele vai se apresentar daqui a uns dois ou três anos. Ele vai voltar e vai se mostrar novamente. Dois ou três anos? É, tá breve. E o retorno dele vai ser realmente para chocar mesmo e revelar de vez, né? Tá. Isso não pode ser igual o Happy Festival, não. Que vai adiar. Pode adiar, não. Isso tem que ser mesmo. E o que acontece? Eu vou lá. Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Leva a fralda. Antes de mais nada também eu preciso falar para a galera se inscrever, não, para se inscrever não, para seguir as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo, menos no Twitter que é arroba barbacast1. E, bom, aqui embaixo, na resenha aqui tem um link fixado de um curso chamado YouTube sem aparecer. Não necessariamente você precisa, estou falando assim para as pessoas, não necessariamente você precisa criar um canal aparecer ou não no YouTube, mas dá para ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? É verdade. Não cometer problemas, às vezes pagar, como fala aquele negócio, fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso, mas aqui embaixo tem o YouTube sem aparecer, o curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet, até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos, só no canal principal dele tem outros canais, então aqui embaixo tem. Sigam, e vale a pena, e também tem aquela proteção de 7 dias, caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa, mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né, para ele contar uma história aqui, no final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo, porque preparamos várias coisas aqui, mas ele vai contar uma resenha aqui, vai contar uma história, que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram, pode ou não ter a resposta, vai ser verdadeira ou não. Então, se inscreva no nosso Telegram, está aqui o link fixado, e lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessas e das outras resenhas, e saber das próximas resenhas também, quando a gente estiver lá.